Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestar e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, como todo mundo aí, muita gente pediu pra mim, Lestar joga Ion. E aqui estou eu, criando o meu primeiro personagem dentro do jogo. Pra falar a verdade pra vocês, eu nunca joguei Ion, nunca pesquisei muito sobre o jogo. Mas enfim, a gente vai fazer aí o que vocês me pediram pra gente jogar junto. Bom, se você quiser jogar comigo, eu criei meu personagem Israfel Server. Tá aqui como o Dark Lestar, você pode me adicionar. Deixa eu diminuir só o volume um pouquinho aqui, que tá bem alto. Beleza, ok. Você pode me adicionar, eu crio um Scout. Tem Mago, tem Warrior, tem Priest, mas eu preferi o Scout, cara. Que eu acho que assim, se eu for jogar com o Mago, eu sei que eu vou sofrer, velho. Porque Mago sempre sofre, né. Por conta de Life, por conta de várias coisas aí. Então eu decidi criar o Scout, tá. Então tá aí, você pode me adicionar. E vamos lá aos primeiros passos dentro de Ion, beleza? Bom, chegamos aqui em Aldele Hill, tá, onde a gente tem que pegar uma primeira quest aqui pra fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui nos menus. Olha só, o carinha tá aparecendo. Vai, aparece, sai da transparência, meu amigo. Aí, beleza. Agora sim, esse sou o Will. Eu não fiz a criação de personagem, porque é bem básica, assim, em termos de... Era só pra criar o personagem mesmo e tal. Como o jogo é muito antigo, eu falei, eu não vou precisar criar o personagem. Vou fazer um vídeo só de criação de personagem, né. Então eu espero que vocês entendam aí. Enfim. Então vamos lá, galera. O jogo parece que tá bem legal em termos de gráfico, tá. Eu nunca tinha entrado dentro do Ion, então... Não posso falar muita coisa pra vocês. Mas let's go. Beleza. Ok. Tem mais alguma coisa aí? Beleza. Ok. A gente vai ter que pegar esses bichos que tão por aí, ó. Esses mobs. Certo? E a gente vai aprender aqui algumas coisas do que tem que fazer. Beleza. São o Sprig Worker. Ó, já matou já. Muito fácil, hein. Vamos ver aqui. Ah, tá. Ele dá um buff ali. Já era esse. Eu não sei se tem os atalhos certos, né. Ah, tá. Agora que eu vi ali que apertando 4 a gente consegue pegar as coisas, ó. Acho que é isso, né. Ok. Vamos pegar mais um aqui e matar. Faltava mais um só pra gente terminar essa missãozinha aqui. Tô achando os ataques meio devagar, né. Mas tudo bem. Minimapa. A gente consegue dar um zoom. Eu acho que esse minimapa poderia ser um pouco maior, né. Pra onde você vê aí que os gráficos de hoje em dia, dos games de hoje em dia, são totalmente diferentes quanto ao Ion, né. Que é um jogo mais antigo. Beleza. Entregamos e vamos aceitar outra quest aqui. Beleza. Então a gente vai. Go and meet Wander's boss. Já tô nível 2, já. Oh, que legal, né. É com você, querido. Ok. Accept não, acho que não. Deixa eu ver. É, sumiu ali a missão, pelo menos. Tem mais um aqui pra gente conversar. Ok. Hum, então era só isso? Meu primo jogava muito Ion, cara. Demais. Ele chegou a um nível muito bom dentro de Ion. Aí, beleza. Beleza. Foi liberado pra gente aqui. Aí, The Sword. Vamos pegar essa aqui. É isso? Podia ter um dash, né, pra correr, né. Você anda muito devagar, seu lento. Ó, aqui tem umas vespas aqui. Uns vagalumes. Deixa eu ver o meu inventário, se tem alguma coisa diferente aqui. Ah, Fox da gente, né. Forbony. Bandage, tá. A gente tá com life legal. Beleza, vamos embora aqui que a gente vai chegar lá no cara. Vamos atravessar a ponte do rio que cai. Opa. You discovered all the village. Ok. E agora a gente vai conversar aqui com o camarada, né. Yes. Blood for Blood. Beleza, né. Ok. Nossa. Tem bastante quest aqui com interrogação, né. Isso tudo pra eu saber como que é. Que tá aqui na nossa frente aqui. Beleza. Vamos falar com os NPCs. Tem que falar com esse aqui também. E tem que falar com aquele lá embaixo. No norte-oeste do lago Tuna Prey, tem alguns dentes. Se você olhar um pouco, você deveria encontrar bastante de sacos de grão. Ok. Spring grain sack. Oi. Tudo bem? Olá você. Olha. Que beleza. Né. Ali a gente vai ter que ir, explorar um pouco mais pra lá. Nossa, agora a gente vai descobrir mais Algumas coisas, né, que a gente vai pegar esse caminho aqui Praticamente e vamos embora Aqui ainda não liberou Enfim, olha que legal isso aqui, galera Esse aqui é um Petion Companion do cara Fire Spirit, olha que legal Eu quero ter um desse Cara, não sei porquê, mas nos MMORPG Eu tenho uma fissura muito Grande por Elementos de fogo, cara Eu acho muito bonito dentro do jogo Eu acho muito da hora Essa parada de fogo Elemento fogo, assim, sabe Tanto dos mages Quanto de Companion Acho bem legal Spring Grain Sack Mais pra frente Ah lá, eu acho que é ali, ó Vamos pegar aqui Vamos ver se os carinha não vem em cima da gente, né Tudo bem Take Hall Tem mais um aqui Essa missãozinha tá facinho por enquanto Facinho, facinho Mais um Take Hall Ok Aqui a gente já conseguiu fazer Spring Grain Sack And Tá Agora a gente vai ter que voltar no cara aqui, ó Boromare Beleza E tem mais uma quest que tá pra frente ali, ok Então a gente volta lá no cara E boa Precisa de uma montaria Deixa eu montar em cima de você Deixa Não Então tá bom Dash, eu preciso de dash Pelo amor de Deus Opa, pra cá Não, não vai Nossa, como assim? Aí foi Tinha travado ali, mano Let it go A gente vai ter que dar a volta nas montanhas Montanhesas das montanhas loucas Olha que bonito ali E aí, Boromio Enquanto eu tô fazendo as coisas Você tá sentado, né Engraçadinho Isso é bem engraçadinho, hein É, já faz parte já, mano Então você vai apanhar Vem aqui Já era Morre E aí, você vai dar um ataque louco? Nossa O cara tirou quase metade do meu life Maldito Aqui, ó Spriggetrier Morre Vou acabar morrendo aqui ainda Quer ver? Só que não Ó Mais um nível ali Take hall E a gente vai ter que falar com mais alguém Ah lá em cima Ah lá em cima tem mais um Minhas skills poderiam upar Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Falando sobre as skills Ah, e tem, ó Tem sim Tem como upar aqui Surprise, motherfucker Coloca Ah, ainda bem que você não me atacou, né Agora é minha vez Eu quero ver se eu tenho algum item aqui no inventário pra trocar Tem uma espada, alguma coisa Porque eu ganhei alguns itens ali enquanto eu completava Beleza Vamos pegar tudo e deixar nada Ah, a gente tem, ó Tem sim Aí, beleza Já trocamos Aqui tem mais um Gaterain Agora com essa arma aqui vai ser melhor pra gente matar os caras Com certeza Aí, já era Falta mais três Tem um aqui O cooldown dessa skill aqui é muito grande, cara Demora demais pra voltar Só que ele dá um crítico bem legal Pega os itens aí Aqui tem mais um Morre Beleza E aqui tem mais outro Nossa, eu vou morrer aqui, mano Como assim, gente? Botar, né? Beleza E pegamos o último E a gente fala ali com o carinho e já era Bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Esses primeiros passos dentro de Ion Tá O jogo é diferente pra mim Eu não tinha Não tinha jogado ainda Deixa eu ver aqui MP Ah, tá A gente tá aí no nível 4 Indo pra 5 já Se você tiver Se você tiver alguma dica Se você tiver alguma dica sobre Ion Você que joga há muito tempo aí Quiser deixar Olha só o cabelo vermelho da moça Que chegou aqui do lado Para de rebolar Tá Tá carregando um livro Deve ser Mage Né E se você quiser deixar alguma dica Deixa aí nos comentários pra mim Falando sobre o que eu posso fazer dentro de Ion Ah Sei lá Se vocês querem ver vídeo um pouco mais avançado Se vocês querem ver vídeo de boss apenas A gente vai tentando pá aqui, galera Beleza? Então a gente talvez tenta fazer uma live mais pra frente também Beleza Tem barra dance? Não tem barra dance, mano Tem sim, mano Olha lá Vai ficar dançando aí Na frente do cara Rula, rula Um funk muito louco, mano Aí Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por assistir até aqui Me seguir nas redes sociais Se você é novo no canal, se inscreva Deixa um like aí pra ajudar na divulgação E até mais, pessoal Valeu Falou